Muitos jovens vêm me questionando no message, nas redes sociais, me perguntando Andressa, quero ter um namoro santo, como eu faço? Porque muitas vezes a gente pensa que namoro santo é somente a questão da castidade, né? Mas sabemos que vem muitos outros obstáculos pela frente Quando a gente começa o namoro, vocês que namoraram em 4 anos e 7 meses Que dicas vocês dariam no namoro santo em geral? Depois a gente fala, se eu fico da questão da castidade, que é o mais amplo Um namoro casto nem sempre é santo, mas um namoro santo sempre é casto A castidade é parte de um namoro santo Um namoro santo é muito mais do que a castidade Não que a castidade não seja importante, ela é fundamental Mas ela é uma parte O namoro santo comporta respeito, comporta acrescentar o outro O namoro santo comporta levar o outro para Deus Ele é amplo Isso é viver a santidade O namoro santo me faz ser mais de Deus e leva o outro mais para Deus Leva o outro mais para os outros, vamos dizer assim Porque aquele namoro que eu me fecho, me aprisiona, me fecho naquele mundinho É o contrário do amor santo O amor santo é feito para os outros Mas aquele casal que é tão fechado no meio mesmo Começa a perder os amigos, começa a namorar Perde os amigos, se afasta de todo mundo E um casal assim, ele está condenado ao longo fim Que não vai para frente Às vezes até chega no casamento Mas também é um casamento que não vai conseguir prosseguir A gente foi feito para viver com a unidade Para se relacionar, para estar aberto A gente cresce em contato com os outros E aí é só isso também, esse namoro que aprisiona A pessoa que quer ter um namoro santo Ela precisa primeiro ter em mente que O outro é um dom de Deus O outro é um presente de Deus E como tal, ele precisa ser tratado com respeito Com amor, com caridade Eu preciso fazer com que essa pessoa se torne ainda melhor Eu preciso contribuir para que o melhor dela venha para fora Levar ainda mais para Deus Até vocês estão falando de um assunto Que eu acho bem importante a gente comentar Como vocês lidaram, né? Durante esse tempo Com a questão do ciúme Porque querendo ou não, muitas pessoas vêm até vocês Muitos meninos vêm até daí Querem se aproximar de coisas E meninas vêm até a Tiba E como lidar com o ciúme? Porque muitas vezes ele acontece nos relacionamentos O ciúme tem que ter um pouquinho, tá? Ficar sem ciúme completamente é um mau sinal Porque é um sinal que a pessoa, né? Não tem um afeto Que é normal, né? O ciúme é um pouco da proteção Agora, é claro, o ciúme exagerado não é bom Realmente, estraga para valer um relacionamento Sufoca, abafa mesmo É, no nosso caso A gente precisa o tempo todo ter em mente De que nós somos missionários E o missionário é para o outro Toda vocação na igreja é para o outro É um dom para os outros Se eu quero meu namorado, meu esposo Só para mim Sendo que ele é um missionário Eu também Eu estou, em primeiro lugar, vivendo um egoísmo grandioso Então já fugi do negócio Em segundo, eu não estou vivendo Não estou deixando que ele viva a sua vocação Porque vai ser constante isso Alguém pedindo oração Alguém querendo um abraço Alguém querendo uma foto Alguém querendo uma conversa Um atendimento Não tem como Eu preciso ter em mente Quem eu sou E para quem eu sou Agora a ideia é um pouco mais ciumenta Que ele Ah, pois é É Será? Não sou nada Não, eu sou assim É, assim Mas eu já melhorei demais No início do namoro Era mais, né Mas você também tinha um ciúme de mim Não É Assim, o ciúme dela É completamente compreensível Então, gente E agora eu quero saber Dicas práticas Dicas de vocês Casal que Né Tá aí Firmão Na parada Nessa quebrada De como viver a castidade Quais são as dicas de vocês Aqui pra nós Olha, eu fico com E mais uma coisa Quais são os benefícios Na vida matrimonial De ter vindo a castidade Eu fico com um ensinamento Do Padre Paulo Uma pregação dele Inclusive aqui na Canção Nova No PHM Que eu achei formidável Ele explicava que Jesus Equiparou o menor pecado Com o maior pecado Contra a castidade Que é o olhar Com o adultério Por que que Jesus fez isso? Porque Ninguém Comete o adultério De uma hora pra outra E de repente Do nada Como um passo de margem Jesus sabia Que é um processo De se corrompendo Até chegar ao processo Do adultério Então Jesus disse Se um olho o leva a pecar Corta Mas ele diz Adultério Olhar para uma mulher Desejando ela em seu coração Já cometeu Adultério Entendeu? Olha o interessante Porque começa com o olhar E termina com o adultério De fato Com o ato Então A gente precisa vigiar A começar no nosso olhar O homem Ele é muito Excitado Pelo olhar A mulher Já é mais Pelo ouvido E pelo cheiro Então É pra vigiar Nessas pequenas coisas Naquele jeito de olhar De receber o olhar O jeito de tocar O jeito de ter aquele relacionamento O jeito de conversar Às vezes Pela internet Começa um bate-papo ali Entre pessoas que já são comprometidas E tudo mais E vai levando a coisa Como se não fosse nada Começa aí É uma dica Perguntou de dica prática Pra se viver a castidade Os benefícios depois Pra vida de casado Eles são inúmeros Porque na verdade A castidade Na época do namoro É um treinamento Pra castidade Que se vive Depois Na vida do casal O casal vive a castidade Na fidelidade Porque assim como Na época do namoro Eu escolho Abster de um ato sexual Por exemplo Na vida de casado Eu escolho Ser fiel E só viver o ato conjugal Com o meu esposo Porque a tentação Pra pular cerca Pra adulterar Ela continua A tentação Ela é constante Na vida do cristão E nós precisamos Fazer a escolha Como eu vou conseguir Ser fiel Depois na vida de casados Eu não treinei Na vida de soldero O respeito A fidelidade O amor A caridade Com o meu namorado A minha namorada Então pra mim Esse é o principal benefício O conhecimento Porque um casal de namorado Que vive a castidade Eles vão ter tempo Pra conversar Pra se conhecer E isso vai ser um cultivo Que mais tarde Vai florescer Lá no casamento também Porque o casal O esposo e a esposa Vão ter tempo Pra conversar Vão ter gosto Em estar juntos Porque uma coisa Por exemplo O casal Mesmo quando casa Muita gente cria aquela ilusão Ah, então Aí a vida sexual É dia e noite É dia e noite O tempo inteiro Sem problema algum Aí vai estar casado mesmo Aí que tá Porque vai chegar A gravidez A doença Vai chegar A menstruação Vai chegar Tudo isso E o casal Que se treinou Na espera No respeito Ele vai tirar Isso de medo Porque treinou No namoro Sim, já tá acostumado Porque no tempo De namoro Houve muito diálogo Houve muito respeito Respeito pelo Que era importante Pro outro Aquele que sempre Foi acostumado A dar vazão A seus instintos Mais pré-históricos Ele vai querer também Transformar o outro Mesmo De uma enfermidade De um tempo De abstinência O outro Transformar o outro Em instrumento Pro prazer dele Um objeto Uma pergunta Que todo mundo Que eu me relaciono Com as pessoas As minhas amigas Que não são da igreja Que não conseguem De jeito nenhum Aceitar E não admitem De jeito nenhum Esse estilo de vida Que a gente tem Sempre me falam assim Mas como é que tu vai saber Que é bom Depois do casamento Se tu não vai Experimentar a pessoa Antes E eles falam Exatamente essa frase Experimentar a pessoa Vamos começar com essa frase É Bem chula Eu conheço uma pessoa Essa pessoa está dizendo Que a forma de eu conhecer A pessoa É pelo ato sexual Ou seja Completamente falho O ato sexual Ele é uma consequência De um conhecimento Mais profundo Que é o conhecimento Da alma Primeiro eu toco A alma da pessoa Coração E o corpo Será a consequência Agora Ah mas se eu Não gostar Casar com ela E não gostar Dela na cama Essa é a expressão Que eles usam Agora se esse Seu critério Realmente Se é o critério Da outra pessoa Com você Realmente ela não te merece Porque ela vai Ela está te nivelando Pelo que você pode Fornecer na cama Para ela Então a gente Volta na questão E diante de uma Infermidade Então o cara Vai cascar fora Diante de uma Gravidez Diante de uma menstruação Ela vai procurar Alta por fora Vai procurar Descarregar suas Tensões Em adultério Você está então E acaba colocando Como fato principal Aquilo que não é Exatamente Que é secundário E o bom relacionamento Conjugal Sexual Ele vem com o tempo E vem muito Passa por esse conhecimento Por esse amor Crescente Que acontece No casamento Onde há o respeito Onde há o diálogo Onde há Deus Como centro Então não é A gente se casa E quanto mais o tempo Vai passando Melhor vai ficando Porque é claro Nós vamos nos conhecendo Mais E tendo mais Esse gosto Em se doar Em ser um dom Para o outro E tem outra coisa O corpo humano A nossa sexualidade Ela é muito instintiva Funciona muito bem Até quando a gente Não quer que funcione Ela já funciona muito bem Então esse é o menor Dos problemas Entendeu? É o menor Dos problemas Então quem se preocupa Com isso Com a desculpa De que Ah, eu tenho que viver Uma relação sexual Para me saber Se eu quero viver Com aquela pessoa O resto da minha vida Pô, desculpa Que desculpinha Mais esfarrapada É, exatamente Ai gente Meu dozei agora Acho que a gente Vai ter que ir finalizando Que dá hora Para fazer um milhão De perguntas Mas com certeza Eu vou gravar um dia Novamente Com uma derretiva E se sem dúvidas Então digita aqui Nos comentários Dúvidas que você tem também Porque quem sabe Eu pergunte para eles No watch mesmo E respondam Ou eu mando as contas Para eles A gente faz um YouTube Intense De terminar aqui Ó E eu quero agradecer A vocês Por estar aqui Dando um alô Para a minha galera Sentinela Obrigada Alô Sentinela Valeu pelo convite A gente ficou bem entrevista Desculpa aí A bagunça Que os meninos acordados Ficam mexendo na câmera Outro pulando no colo Conversando Então é isso Gente Não se esqueça De se inscrever No canal Deia Itiba Que tem um link Aqui nos comentários Aqui também Clica em gostei Em todos os vídeos Deles Assistam os vídeos Deles Mesmo que você Não tenha gostado E não se esquece Também de se inscrever Aqui no meu canal E dá aquele likezinho Maroto Um beijão Fica com Deus E tchau tchau Ui Eu terminou